Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Esse vídeo é para comentar com vocês o absurdo que estão fazendo na CPI da Covid. Olha só, Randolfo Rodrigues acabou de perguntar e de dizer, de sugerir, na verdade, que o presidente da República editasse uma medida provisória para poder comprar a vacina no ano passado. Vamos lá. A vacina no ano passado não estava aprovada. Existe um documento que, inclusive, o G1 publicou, em que a Pfizer fala diversas vezes em uma potencial vacina. E não estou fazendo potencial assim, eles vão colocar entre aspas, tá? Era potencial mesmo. Então vamos montar aqui uma possibilidade, um cenário. Se o presidente tivesse realmente comprado essas vacinas no ano passado, só que essa potencial vacina não saísse, como é que ia ser a CPI agora? Eles iam estar acusando o presidente de comprar uma vacina que não existia? Se o presidente comprasse uma vacina que não existia ainda e que não tinha lei para comprar, o Randolfo está, então, sugerindo que, diante de uma probidade que o presidente estava corretamente não comprando uma vacina que não existia ainda e que não tinha aprovação da Anvisa, que editasse uma medida provisória para tentar tornar probo uma improbidade? Vocês estão vendo que a esquerda não raciocina com lógica? A única coisa que eles querem é tentar derrubar o presidente. Como que o presidente ia comprar uma vacina que não existia, que não tinha lei para comprar e que a Anvisa não tinha liberado ainda? Como é que seria o cenário agora se essa vacina existisse, mas não tivesse sido aprovada pela Anvisa, por exemplo, como aconteceu com a Sputnik? Já pensou se o presidente tivesse gasto aí 100 milhões na vacina da Sputnik e a Anvisa não aprovasse? Não se pode comprar algo que não existe ainda. Isso é crime. O que estão dizendo que o presidente deveria ter feito é um crime. Crime de improbidade administrativa, crime de lobby, de advocacia administrativa. Uma série de crimes. Então, eles estão querendo culpar o presidente por algo que o presidente fez certo. É por isso que eu vou continuar defendendo o presidente. É por isso que a gente, se precisar, vai peitar o Renan sim. Porque esse homem é suspeito. Vagabundo que o Flávio usou ontem de adjetivo é o mínimo. Ele não reúne nenhuma qualidade moral para estar ali relatando essa CPI. Esse é o grande ponto. Compartilha, espalha, porque as pessoas precisam ouvir a verdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto